Por que a importância do Império Grêmio? Quando a gente fala de mitologia, primeiro, mito O mito não explica a realidade Ele apenas diz o que a realidade é Como ela se apresenta, deixa eu explicar isso O mito não diz, por exemplo, por que o mundo foi criado Ele diz como foi No princípio Gaia, não sei o que, não era, não sei o que, papapai E a coisa aconteceu Ela não explica de onde vem Daí a ideia de muitas pessoas taxarem a Bíblia como algo mitológico Por que? A Bíblia explica a origem do mundo Não precisa brigar não, de cada vez Explica não Como é que a Bíblia começa? Como a Bíblia começa? No princípio Ponto, acabou Ah, mas eu não acredito Problema É seu Ah, mas para mim a Terra veio de uma explosão Beleza Mas a Bíblia descobriu Como é que Deus fez? Percebe? Não explica O que é que Deus fez? Ela diz, olha, no princípio era assim Começou assim, até era um caos danado E a Bíblia descobriu da ordem na bagunça Bom Então, no início, o que começou para o pessoal pensar então? O pessoal pensava Quem foi que criou tudo isso? Um cara Um cara chamado Homero Tendo algumas visões Que ele diz que veio das musas As musas são Seus divinares Mulheres e meninas Que contavam a história para eles E ele Criou Um livro chamado Odisseia Um outro também chamado Elíada Que conta o origem do mundo A história dos eventos Como esse universo foi enviado E isso foi sendo passado De geração para geração Contando a história E dentro desse mundo grego Vários povos também Começaram a surgir lá dentro Povos que acreditavam, por exemplo Na existência De um minotauro, por exemplo Que era a civilização minóica Cerca de 2000 a.C. 1500 a.C. E aí você tem que pegar essa civilização E tentar encaixar ela Dentro do contexto bíblico Vamos lá Um exemplo simples aqui Um exercício de história É Com 1500 a.C. O que é que estava acontecendo em Israel? O que estava roubando em Israel? É 1500 a.C. 700 a.C. É Israel A.C. 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 A.C., A.C. 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 ... A.C. A.C. código A.C. A.C. Adriano A.C. o que é o cara? juízo juízo mil e quatrocentos o que está rolando? e quarenta e cinco o povo estava onde mesmo tempo? no Egito Moisés mil e quatrocentos e quarenta e cinco então era só enquanto no Egito Moisés estava matando Egito aquela coisa toda lá lá na Grécia tinha uma civilização lá também e a coisa rola não tinha o nome de Grécia ainda eram pequenas cidades estados também e aí eles criam criam o verbo criar eles criam a ideia de que havia um labirinto e que uma um ser morava dentro do labirinto e para vocês que curtem muito mitologia grega quem é que morava no labirinto? o minotau o primeiro da primeira letra é o minotau hoje o Gabriel que estava lá o minotau ah pastor tem que dizer que o minotau existia não é assim essa civilização minórica era um ovo pacífico só que eles não eram moços tá? vou mostrar pra semana que vem que eu não resolvesse todas aqui os patanais o computador pra mim tá? eu não sei se isso é de Deus ou se isso é do diabo sabia? porque assim a gente ora tanto pra o bicho pegar aí quando pega quando você vai vendo você é na mão entendeu? aí você fica bravo pro negócio então você vai pro céu não sei se é de Deus ou se é do diabo não é de Deus quando funciona quando é de Deus quando funciona então aí o cabelo também toma toma uma roupa de paz aberta é o trancabate mas vamos lá então eles eram um povo pacífico tá? então o que eles fazem? constrói um palácio do rei o palácio do rei mas esse palácio ele tinha um formato totalmente labiríntico vamos dizer assim inclusive é daí que vem aquela doença que a pessoa fica meio me segura me segura e é labirintista e dentro desse labirinto tinha um sujeito um ser cria-se e tinha um cara uma entidade chamada binal ou seja, o ladrão os invasores poderiam entrar no palácio do rei para tomar o poder poderiam agora, eles encontrariam o rei eles conseguiriam sair de lá a gente sabe e aí tem um outro detalhe ah pautor então você está querendo dizer para nós que o minotau resistiu no seguinte pensa você num num lugar totalmente ergo escuro cheio de parede sobe um corredor um outro corredor de repente você ouve um barulho e esse negócio aqui e esse negócio aqui você vai parar de perguntar será que será que se você é um moço você é um mas antes do sei moço você é de verdade feio ou você é qualquer barulho que você ouvir vazeio entendeu você abre a parede no peito para fugir de lado no escuro a luz elétrica para você que não sabia é algo obedecente no escuro você correndo eu via aquele barulho e eu consegui segurar o lampião e eu via o lampião então não dá para você dizer que era verdade você era alguém dentro da cabeça de um boi você era alguém que a mulher traiu e resolveu sair estifrando todo mundo sei lá saber você não dá para falar se você é de verdade é de mentira entendeu não se sabe mas a coisa vai acontecer várias civilizações entraram até que surgiu um povo chamado Dório dentro daquele povo ali que resolveu destruir tudo o que tinha não se tem uma história desse período e aí é quando chegamos nós chegamos a cerca de 1800 anos de Cristo quando chega esse período é quando aparecem então as poesias homéricas contando a história do lindo a versão grega da origem do universo da origem do lindo tal como também tem a versão babilônica por exemplo quem gosta de ler um pouquinho mais de geografia e história vai encontrar por exemplo que houve um relato de um dilúvio babilônico há um registro de que a babilônia conta a história do dilúvio e é o que inclusive a parte teológica se utiliza para comprovar a existência do dilúvio porque eles também contam a história do dilúvio universal dele e aí então o povo grego vai começar a contar a história da origem do universo e aí eles se organizam em cidades eles se organizam em estados eles se organizam em sociedades mais organizadas com governos unificados inclusive também governos mais unificados e isso foi sendo passado para a geração seguinte tá? e o que acontece aí? antes de existir Grécia em um outro país eles eram um país pequeno na verdade eram umas cidades-estados mais localizadas ali e aí que vai surgir um cara chamado Alexandre Grande que tem um vínculo muito grande do Israel que a gente vai estar vendo na semana que vem então vou parar que são 10 horas tá bom? então não percam você nos próximos capítulos da semana que vem